olá pessoal do youtube vamos chegando com mais um vídeo aqui para vocês em para vocês vídeo aqui em nosso canal muito obrigado a todos que estão inscrevendo-se muito obrigado a todos que estão deixando aquele like aí em nossos vídeos muito obrigado mesmo se tem dúvidas pode comentar que a gente vai estar respondendo aí é para responder o mais breve possível ok olha nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui um agendamento relay é em vários streamings aí tem a opção é do relay e para quem ainda não conhece o relay o relay é quando você coloca o ip a porta de um determinado streaming de outra rádio e começa a transmitir a programação dela direto no seu streaming na sua rádio mas existe um detalhe muito importante aí que em muitos streamings que tem por aí pelo menos que o rádio saiba não tem a opção de agendamento tem a opção de relay direto ou seja você coloca lá o ip a porta já e já tem que ficar fazendo a transmissão direto já do streaming lá da outra rádio né pois bem eu tenho aqui o painel para vocês que faz o agendamento é isso aí esse aqui faz o agendamento relay você quer transmitir um jornal de alguma rádio você quer transmitir o programa de um locutor de alguma outra rádio né e são parceiros é você não precisa mandar nem o seu ip nem sua porta nem senha nenhuma para o seu parceiro lá para o seu locutor lá é fazer o programa configurar lá né no programa dele você mesmo pode fazer todo o agendamento aqui direto no seu painel basta você ter o ip a porta dele e vamos nessa você vai aí em função autodj aqui ó função autodj e tá aqui o agendamento relay ok aqui você precisa ter o ip a porta eu tô com uma outra conta de streaming aqui e eu vou pegar o ip e a porta você também tem que saber lá se lá o servidor é shortcast ou inccast no caso aqui é shortcast você seleciona os dias executar em dias específicos coloca o ip da o ip da rádio coloquei a porta é justamente essa daqui que tá aqui e agora você define o horário de início nesse caso aqui vou botar as nove e quarenta e cinco vamos lá vamos colocar nove e quarenta e cinco termina as treze horas vou colocar aqui treze horas deixa aqui zero é dias específicos no caso aqui é no domingo e no sábado sábado e domingo ok é só fazer isso aqui agendar transmissão você pode agendar quantas rádios você quiser isso aqui fala se facilitou bastante em se você quiser ter esse painel aqui entre em contato comigo aí eu vou deixar os links na descrição do vídeo vou deixar o link do pacote rádio completa o qual você pode ter já com esse painel e vou deixar também o link só do dos pacotes do streaming depois de você ter adicionado aqui vocês viram quem apareceu aqui você vem aqui no botão sincronizar relay tá carregando deixa carregar e ativado bababá pronto fechou ó por segurança é reinicia lá sua rádio tá eu aconselho que reinicia reinicia a rádio vou lá o reiniciar aqui se você não quiser não reinicia mas porém o do conselho que eu dou aqui reinicia rádio se você tá numa playlist muito importante que ela não pode ser não pode voltar do início então você deixa aí ligar o autodd aqui já deu para mim para ligar o autodd e pronto você depois você reinicia tá mas você aperta o botão lá sincronizar relay que é muito importante pronto pessoal é isso essa é a forma de você fazer o agendamento relay se no seu streaming não tem vem para cá para gente os links vai estar aí na descrição do vídeo para você é para você ter esse painel com pacotes bem bem baratinho bem bacana e qualidade 100 porcento em ok muito obrigado a todos até a próxima vídeo aula